Olha, você que tá preparando uma roupa bem linda para os gatinhos e gatinhas. Olha que fofa este conjunto da Colibri para uma gatinha de tamanho 6, Kátia. Isso, na verdade esse conjuntinho tem ele do tamanho 1 até o tamanho 12, tá? Nossa, muito fofo. Olha a gatinha de óculos com brilho. E esse é legal porque ele não é um conjunto de uma regata com shortinhos. Ele é um bode, o bode já virou queridinho nessa estação. Exatamente. As meninas e as mamães estão amando. Ele fica super arrumadinho com shortinhos de seti. Gente, olha isso. Ele sai a partir de R$69,90. O conjunto? O conjunto, eu tenho outras opções de cores. Pensando no Natal ainda, a gente também tem opção para os meninos. Aí, uma camisa, né? Uma camisa. Essa camisa, ela é 100% algodão, Rô. Olha só o tecido. Ela é bem leve, ela é bem fresquinha até para esse tempo quente que está fazendo. Exato. A camisa tem do 4 ao 8, né? Do 4 ao 8, ela sai por R$49,90, Rô. Tá ótimo. Aí, para uma gatinha, aí de mais menorzinha aí, bebê, né? Também não vão ficar de fora. Não, olha que linda essa roupa. Arrasando nesse Natal, Rô. Esse é um conjuntinho de bebê, tem do tamanho P ao GG. Ele é o conjuntinho da saia com a blusinha, tá? Quanto, Kátia? Ele sai por R$61,90 e tem a faixinha também coordenada. Se quiser montar o conjuntinho, a faixinha sai por R$12,90, Rô. Uma graça. Fica uma graça esse. Fica. Ai, para o menino. Gente, eu adoro isso, Kátia. Olha o babador. É a Jardineirinha Jeans. Essa eu recebi agora, Rô. Eu tenho ela do bebê, né? Dos três meses até o número 3, Rô. A Jardineirinha Jeans, ela sai a partir de R$45,90. E aqui a gente montou com o lookzinho. Com o bode. Um bodezinho básico. Esse bodezinho está saindo R$9,90, Rô. Nossa, R$9,90. E o nosso famoso babador de estilo bandana, que também deixa... Olha como fica charmoso o look. Eu tenho outras opções de babadores, tá? Eles saem por R$17,90, Rô. Uma graça. Olha, vale lembrar, mamãe, que a Colibri é um horário especial de funcionamento, né? Isso. Essa é a semana do Natal. A gente vai estar agora dia 22 e 23 até as 9 da noite. Dia 24, véspera de Natal, a gente vai estar até as 4 horas da tarde. Até as 4 na véspera de Natal. Isso. Colibri, aqui na Ipiranga, entre Governador e Boa Morte, é a loja que tem o conforto de um shopping super confortável, com estacionamento aqui na frente. E, mas o preço é de fábrica, né? Isso faz toda a diferença.